Galera, às vezes eu gosto de pegar e abrir uma caixa do CS várias vezes, tentando buscar o melhor drop possível dentro da caixa. E hoje eu escolhi uma caixa top, porque eu tô com quase 4 mil dólares aqui no Keydrop, depois de conseguir abrir muitas caixas aí e acertar uns upgrades insanos também. Antes de ir pras caixas, eu só queria deixar um recado aqui, se você colar no Keydrop e for adicionar algum balance aqui pra abrir caixas, não esquece de usar o código LUGIN aí pra você garantir o seu bônus. E galera, a caixa que eu decidi abrir é a caixa Vice, eu nunca peguei um drop insano nessa caixa, até porque eu também nunca abri muitas vezes essa caixa, acho que eu abri uma vez ou outra ocasionalmente. E era uma caixa que tá custando 236 dólares, então eu pensei, por que não abrir umas 20? Olha o tanto de item bom que pode vir dentro dessa caixa, temos Karambit, Casey Harden, Talon Case Harden, Talon Doppler, Talon Quinson, a Luva Vice, tem Gugner, tem Prince, tem Glock Fade, mano, tem muita skin insana aqui dentro dessa caixa. A minha ideia era simplesmente abrir 20 e não tentar fazer nenhum upgrade nem nada, mas vamos ver no final se eu vou fazer upgrade ou não, né, então assistam o vídeo aí. E vamos que vamos pra primeira caixinha, já vai deixando o seu like enquanto a gente dropa o primeiro item aqui. E será que vai ser uma Karambit? Ah, caraca, quase que foi. F, F. Vamos lá, caixa número 2. Eu vou abrir 10 e vou ver se deu prejuízo ou lucro e depois eu abro mais 10. Bayonetta Brightwater. Quanto que custa? 273 dólares. Quase que o preço da caixa, né, deu um pouquinho de lucro. Vamos lá, caixa número 3. Mano, eu queria dropar uma M9 ou uma Karambit. E ó, duas Brightwaters em seguida. Essa daqui veio um pouquinho mais cara porque é field tested. Beleza, duas facas que dêem um pouco de profit. Quarta caixa. Ah, mano, a luva da caixa aparece. Caixa número 5, vamos que vamos. Ó, talon, mano. Talon Casey Harden, Ed. Valendo 491 dólares. Top demais. Bom, até agora também, mas ó, lembrando, a caixa custa 236 dólares, velho. Então, tipo assim, pô, mano, não é uma caixa barata. Temos que torcer pra cair coisas mais caras ainda. Ah, passou a Gangner. Qual que é a chance de dropar a Gangner? Deixa eu ver. 0.1%. Bom, já abri. Acho que 6 caixas. Então, vamos que vamos. 7 da sorte. Nossa, se viesse a Alpe the Prince ia ser estouro. Mas foi muito bom, mano. Baioneta Lori, galera. Que top, velho. 548 dólares. Top demais. Eu já me perdi. Não sei quantas caixas que eu abri. Não sei mais se eu tô na oitava ou se eu não tô. Borel Forest, infelizmente, né, mano? Se fosse outra skin nessa Paracord seria muito top. Mas, Borel Forest não é muito queridinha pela galera. E vai cair uma Flip Quinson de 200 dólares. E essa aqui é a décima caixa. Bora, mano. 10 da sorte. Bowie Knife. Nossa, eu achei que custava muito mais, velho. Só 255 dólares. Bom, cada caixa foi 236. Então, eu gastei 2.360 dólares. E chegando no meu inventário do Key Drop, eu tô com 2.501. 240 dólares de lucro. As primeiras 10 caixas me deram. Agora, vamos abrir mais 10. Tentando fazer o quê? Mano, pelo menos 500 dólares de lucro nessas próximas 10 aí. Vai, seria legal ter 500 dolinho de lucro. Começamos como? Talon, velho. Deu talon, deu carambi. Tio M9 é profit. E essa veio o Casey Harden. Mano, me dá vontade de retirar essas facas pra ver se não é Blue Gem, tá ligado? A gente pode fazer um outro vídeo focando nisso. Pegar, sei lá, uma 5. Tentar tirar 5. Talon de novo? Nossa. Mano, estouro, velho. Vamos lá então pra mais uma caixa e torcer pra continuar caindo coisas boas, mano. Longe de mim essa paracorda. Beleza, a primeira skin ruim, digamos assim, né? Essa daqui também foi ruim, né? Galera, faltam 6 caixas, então eu vou abrir em duplas, mano. Vamos lá. Bora. A caixinha vai se drop, mas vai se... Baioneta Marble Fade, mano. Muito bom isso daqui. E a Flip, tudo ok. Mas a baioneta acho que foi o melhor drop até agora. Top demais, velho. Ó, talon com isso. Vamos ver quanto que custa ela. 419 dólares. Por causa da talon, não tive prejuízo nessas duas caixas que eu acabei de abrir. E bora lá, galera. 19 e 20. Superconductor de M9, o que que tá acontecendo, meu amigo? Cê tá louco? Mano, essa é a melhor caixa que eu já abri aqui no site do que drop. Mano, a gente pegou uma das melhores facas possíveis. M9 Gema Doppler. Acho que melhor que ela, só teria a Karambit Lory pra dropar aqui nessa caixa. Dropei a segunda melhor faca possível. E pra calcular o lucro dessas 10 últimas caixas, mano, ó. Gastei 2.360. Se eu vier no meu inventário pra vender, tá dando 4.378. Galera, mais de 2.000 dólares de lucro. Hoje eu fiz a banca. Seria até bobeira arriscar mais do que isso, mano. Superconductor com M9 Gema Doppler. Olha esse kitzinho que eu tirei de uma vez só, mano. E aí tem a Bayonetta Marble Feed, faca foda. Galera, épico demais, mano. Eu tava com menos de 4k doll. Eu vou vender essa Superconductor além das facas baratas. Porque vocês sabem, eu tenho uma Superconductor perfeita, né? E olha só, eu tenho mais do que eu comecei, que era menos de 4.000 dólares. E eu tenho duas facas insanas aqui, brother. Mais de 2.000 dólares de lucro num vídeo só. E olha, depois disso eu não sei nem o que fazer, cara. Eu tenho que colocar uma meta aqui. Skins pra retirar pro meu inventário. Eu tô gostando de pegar facas caras, facas líquidas e tals. Que eu posso trocar rapidamente no mercado por skins high tier e tals. Ou então também rifles e alpes, né? Então tipo assim, AK-47, mano. Tipo uma Fire Serpent ou uma Ward Loads. É sempre bom eu ter no meu inventário. O Alpes também é sempre bom eu ter várias no inventário aí. Pra eu fazer umas trocas muito loucas. E galera, por hoje foi isso, mano. Acho que é a melhor caixa do Keydrop. Eu sinceramente vou abrir mais dessas caixas. Porque tipo assim, colocando aqui em um filtro as caixas mais caras do site. São essas caixas premium aqui. Eu já abri várias dessa caixa da Raal. Várias dessa caixa da Dragon Lore. Várias dessa caixa Veste que tem a Medusa. Mas eu nunca tinha dado atenção pra essa caixa Vice aqui. Que é a terceira caixa mais cara do Keydrop. Mas na minha opinião é a melhor de todas. Então se vê no próximo vídeo. Enche de like se você quer que eu volto pra fazer esses desafios. Tipo abrindo 20 vezes uma caixa. Comenta qual dessas caixas aqui de mais de 100 dólares você quer que eu abra. Tem algumas caixas bem legais que eu ainda não peguei pra abrir 10, 20, 30 de uma vez. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou.